Olá, sou o Francis de Oliveira e este é o seu Jornal Paracatu Rural. Nesta edição vamos conferir as informações do mercado do milho. Estados Unidos prepara um plantio de milho que mostra alto potencial para a safra. Safrinha brasileira está toda plantada. Os detalhes agora. Mercado Agrícola Então vamos conferir as notícias do milho. O preço do milho no mercado interno brasileiro atingiu na segunda-feira, dia 29 de março, sua maior cotação de toda a história, de acordo com o CPEA. O valor bateu no fechamento R$ 94,40 a saca de 60 kg. Segundo consultoria, além da menor produção da safra verão de milho, o mercado segue incerto com a produtividade da safrinha, que teve grande parte plantada fora da janela ideal. A demanda pelo grão também segue maior, com grangeiros realizando compras diante desse cenário incerto de oferta do grão mais para frente. Analistas indicam clima mais seco para o desenvolvimento do milho, segundo a safra, e as atualizações deverão ser acompanhadas de perto. A última atualização do modelo norte-americano indica chuvas para a região central do Brasil, de 7 a 8 de abril. Além disso, o modelo revela um padrão um pouco mais seco, com limitadas chances de chuvas para a Argentina e sul do Brasil. De acordo com o consultor de agronegócios, Lamir Brandalize, os Estados Unidos preparam o plantio do milho, que mostra alto potencial para a safra. A safrinha brasileira está toda plantada com crescimento vegetativo e o produtor esperando para negociar devido aos atrasos. E o setor da ração está reclamando do valor do milho. Com relação ao milho, também o mercado americano de olho nas condições de clima, o plantio vai evoluindo ainda no início, meio o oeste americano, temperatura subindo, preparando o plantio, que deve começar a andar na próxima semana em diante, já as primeiras lavouras, e todas as fichas apontando aí que deve vir uma área acima de 37 milhões de hectares, ou provavelmente acima de 37 milhões e meio, e os mais otimistas podendo apontar até 38 milhões de hectares. No ano passado foram plantados 36,7 milhões de hectares de milho nos Estados Unidos. E com isso, o potencial da safra americana já começa na casa dos 400 milhões de toneladas, se o clima for favorável, frente às 360 milhões colhidas esse ano. Então vai dar uma normalizada no quadro americano, se o clima seguir favorável para a safra desta temporada. Enquanto isso, no Brasil, as lavouras da safrinha todas plantadas, o clima tem se mostrado regular, a boa umidade no solo, e as lavouras em desenvolvimento vegetativo, algumas mais adiantadas na fase de florescimento, mas a maior parte das plantações foram realizadas depois de 25 de fevereiro, e estão com um mês, pouco mais de um mês aí no campo, então estão em crescimento vegetativo e indicativos de florescimento, crescimento aí para metade de abril em diante, e algumas vão florescer no final de abril, outras até no começo de maio. Então, esse ano a safrinha está atrasada, quase 15 milhões de hectares de lavouras plantadas, é o recorde histórico de lavouras de safrinha, e produtor esperando para negociar. Os portos aí de agosto e setembro apontando 74,5% e 75% para o milho na exportação, e praticamente sem vendedores. Enquanto isso, o milho disponível de curto prazo aí, o milho desta safra do primeiro semestre segue forte, R$ 88,00 a R$ 92,00, R$ 93,00 aos indicativos na casa dos consumidores do sul e sudeste, poucos vendedores, vai mantendo o indicativo firme porque tem pouco vendedor, e assim vai fluindo aí um negócio ou outro, basicamente para pequenos consumidores. Esse é o quadro do milho, e muita reclamação do setor, a geração, né, apontando que mês de abril vai ter queda do alojamento de frango, alojamento de matrizes de postura, há indicativos que o próprio setor do suíno deve diminuir, e automaticamente há uma pressão grande do setor aí, para uma redução na demanda de milho, e de ração, para tentar equilibrar as contas, muita reclamação de custos acima dos valores de faturamento, e isso vem sendo apontado também pelo setor do leite, que reclama dos custos muito altos aí nesse momento. O Paraguai também tem cerca de 800 mil hectares de milho safrinha, plantados tardiamente, e os produtores preocupados com a safrinha, porque ela não pode sofrer geadas até o final de maio, junho, provavelmente até junho, para não ter perdas, esse é o quadro lá dentro do Paraguai. Enquanto isso, lá na Argentina, as chuvas da última semana melhoraram as condições das lavouras, e é possível que a safra de soja e de milho até seja beneficiada com um aumento na projeção da exprodução, porque na última semana se falava em 44, 45 milhões de toneladas para soja, e uns 45 milhões de toneladas para o milho, e agora já há a possibilidade de crescer esse número aí para uns 46 milhões de toneladas, até um pouco acima para ambos os grãos. Então esse é o quadro da Argentina que teve boas chuvas na última semana e melhorou as condições das lavouras. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Você pode acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. O Paracatu Rural está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também em podcast. É só você pesquisar por Paracatu Rural na sua plataforma favorita. Se preferir, pode cadastrar o seu e-mail em nosso site, paracaturural.com. Lá você também confere as cotações em tempo real do dólar. Isso mesmo, vai lá e confere. O Paracatu Rural também está no rádio. Rádio Boa Vista FM, frequência 96,5 em Paracatu, Noroeste de Minas Gerais. Se você estiver aqui próximo, você pode ouvir pelo rádio. Se não, você pode ouvir pelo aplicativo Rádios Net. É só pesquisar pela rádio Boa Vista FM. E também estamos na antena parabólica TV Milagro, frequência 3665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Sou Francis de Oliveira e é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Paracatu Rural ... Amém.